Música 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 És para mim a amor que eu vou Para quem está no seu lado assim Não existe amor igual ao de Jesus Vida aí para quem está perto de você Amor maior não há Não existe amor igual ao amor de Jesus Não existe amor igual ao amor de Jesus Não tem Amor maior não há 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 Amém. 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 Que Deus continue nos abençoando, né? Convido vocês a se colocar em pé, dá um bom dia para quem está perto de você aí. E nesse tempo em que já iniciamos o nosso culto, isso, mas dá aquele bom dia, bom dia mesmo. Isso, e juntos nós vamos adorar o Senhor esta manhã. Dizendo que Ele é a nossa segurança, dizendo que Ele é o nosso Senhor e Ele é o centro da nossa adoração aqui. Vamos orar juntos e assim colocarmos diante do Senhor aquilo que é o nosso culto nesta manhã. Mesmo antes que você chegasse aqui neste lugar, com certeza Deus já tinha algo preparado para a sua vida nesta manhã. E basta você e eu abrirmos o nosso coração e experimentarmos aquilo que Deus tem. Amém. O Salmo 146 no verso 1 e o verso 2 diz assim. Aleluia, louva ó minha alma ao Senhor. E louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Se Deus tem te concedido mais um dia e mais uma oportunidade para adorar o nome dEle. Não deixa passar essa oportunidade não. Chega diante do Senhor com os teus louvores, com as tuas orações, com as suas petições. E se derrame diante da presença do Pai e daquilo que Ele tem para realizar esta manhã aqui. Por isso fecha os teus olhos, nós vamos orar juntos. E logo em seguida estaremos cantando e adorando ao Senhor. E louvando a Deus por tudo o que Ele já tem feito em nossa vida. Amém. Pai querido, nós engranecemos o Senhor aqui nesta manhã. E queremos de uma forma muito especial colocar diante de Ti o desejo da nossa alma. Como o salmista diz aqui. De louvarmos ao Senhor enquanto vivemos. Toma conta da nossa vida. Continua nos dirigindo, nos sustentando. Continua conduzindo a nossa vida com a tua boa mão como tem sido até esse dia. Pois dependemos de Ti em todo o tempo Pai. Mas também aceita a adoração que prestamos ao Senhor aqui esta manhã. E que continue sendo um tempo na tua presença. De celebração ao teu nome. Por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Pai querido, tu és bem-vindo aqui neste lugar. E nós queremos ser envolvidos pela presença do Senhor aqui. Além de todo o programa, de tudo o que deve estar constando em detalhes aqui para a gente seguir. O que nós queremos além disso tudo. É experimentarmos o agir do Senhor aqui. Porque eu sei que tudo isso fará diferença para nós. Ao ouvirmos a tua palavra que sejamos envolvidos e impactados pelo que o Senhor preparou para cada um de nós aqui. E que ao abrimos os nossos lábios para cantarmos. Para louvarmos ao Senhor. Seja como um aroma também agradável a ti junto com as nossas orações. Aceita este culto diante de ti Pai. É aquilo que oramos juntos. Em nome de Jesus. Amém Senhor. Amém. Adoremos ao Senhor juntos louvando a Ele. Dizendo que Ele é a segurança. Por isso nós cantamos em todo o tempo. Amém. 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 Jesus, medeiro de Deus, Ele me leva, glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esperações eu vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Aleluia, 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 feliz sempre cantarei. Mais do que tesouros, é Cristo meu bom mestre. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Lenda paz e alegrina Cantarei ao meu Salvador Cantarei em cima de dia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Cristo libertou-me Da pena do pecado Amor, aleluia, cantarei Buscar o seu irmão Ele me dá forças E o seu irmão é fiel Cantarei em cima de dia Cantarei ao meu Salvador Esta linda melodia Pois eu tenho em meu coração Lenda paz e alegrina Cantarei ao meu Salvador Cantarei em noite e dia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Anjos não conhecem A linda melodia Que só mortais entoou O salvos por Jesus Livre e perdoado Por Cristo o seu amor Vitorioso, vitorio Vitorioso eu vivo Vitorioso eu vivo Cantarei ao teu Salvador Essa linda melodia Pois eu tenho em meu coração Plena paz e alegria Cantarei ao teu Salvador Cantarei esse noite e dia Aleluia, aleluia Feliz sempre cantarei Feliz sempre cantarei Porque Cristo vivo está E eu posso ver no meu amanhã Como posso ver no meu hoje Porque Ele está comigo, amém? Porque vivo está O amanhã Quero ouvir você cantando Se vivo está Não temer Pois eu tenho em meu futuro Vale a pena Cristo vivo está Deus enviou Deus enviou Jesus, seu Filho E seu amor O amanhã É 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 o amanhã Você pode cantar com essa certeza Um dia, um dia irei Passar o rio Vencerá Te sem temor Porque para mim Será vitória E a glória de Jesus Me salva por suas vozes Porque vivo está Para eu sair Se vivo está Eu não temerei Não temerei Noite eu vencer Que quer ver o meu futuro E a vida vale a pena E se o ventre está Aleluia Vale a pena Confiar em Jesus Amém? Você pode se assentar, meu querido Olá igreja, nós continuamos o nosso culto Agora aqui com o Acontece na PIB Para você ficar informado, sabendo Por dentro de tudo o que está acontecendo Nos ministérios da nossa igreja E nós queremos lembrar e avisar a você Que participa do grupo dos Amigos em Cristo Do retiro que vem agora em junho É isso mesmo, dia 6 e 7 de junho E você pode fazer a sua inscrição com a Fátima ou com a Neuzimar E você pode fazer a sua inscrição com a Fátima ou 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 com a E você, jovem casal, venha participar do Retiro dos Jovens Casais, que acontece de 3 a 5 de julho. Os preletores serão o pastor Pascoal e a Cleusa. Você pode fazer a sua inscrição também no estande dos Jovens Casais no final dos cultos de domingo. Senhor, quando meu filho crescer, ele vai ao Congresso de Homens. Como minha mãe falou, estou indo ao Congresso, mas não sei onde será. Eu te conduzirei, meu filho amado. Posso ir ao Congresso, meu amor? Claro, querido. Todos os homens estão convocados. Me solte, eu também quero ir, por favor. Muito obrigado, meu senhor. Mas quando e onde será? Será dos dias 21 a 23 de agosto no Camboa Resort. Você deve fazer a sua inscrição no estande do final do culto. Olha lá, eles estão vindo. Acho que devemos ir também. Venham, homens, não percam o Congresso. Sua vida será abençoada. Nós continuamos o nosso culto, sempre lembrando dos nossos aniversariantes. E você fica com as fotos da PIB no cinema, no encerramento da campanha dos 40 dias da Operação Resgate. Que Deus abençoe e até o domingo que vem. Muito bem, né? Esse povo é criativo a festa, né? Olha só. Eu queria convidar aqui, eu não sei se vieram, porque está meio friozinho, né? Os bebês que a gente queria orar por eles aqui. A Rafael Bec, o Caleb Adriano e a Isabela. E que trouxessem aí os papais, trouxessem os parentes, os convidados todos que vieram para esse momento. Que eles viessem aqui para frente para a gente poder orar juntos agora, não é? Podem vir, todos os convidados, todo mundo que essas crianças trouxeram para a igreja hoje aqui, não é? E nós queremos agradecer a Deus pela vida delas e orar por elas. E nós queremos agradecer a Deus pela vida delas e orar por elas. Onde? Ah, não, estou vendo. Vou fazer assim para você parecer aqui. Ah, é você. Ah, então vamos lá. Ih, olha lá. Está sem cabo. deixa eu ver aqui essa Big Band que sabe fazer um O para a criança aqui, vamos ver quero ver olha lá está ruim, hein? você precisa ensaiar esse O aí, viu? olha só, né? segura aqui mamãe um pouquinho vem cá então você querido vem aqui, mostra aí na câmera acho que agora tem fio, vamos ver e aí? esse aqui é o Caleb Caleb, olha que bonitinho olha só dá para ver aqui? olha aí que legal e o O do piano, quero ver esse ficou um pouquinho melhor, né? está bom, né? a Isabela, quero ver os becks aqui, vamos ver, vem aqui para cá para fazer o O, quero ver olha só olha não, então pega naquela outra ali, olha pega ali, olha isso deixa abaixar para você oh, reclama aí aqui, eu quero ver o O dela o O dela é melhor, viu? vamos ver tá bom, fica de pé está bom, fica de pé, estende a tua mão para cá deixa eu pegar aqui o Rafael quem é que está fazendo aniversário aqui? Renato Renato, quem é o Renato que está fazendo aniversário? é você, cara? é você, cara? vem para cá que eu vou fazer um O para você também oh foi bonito, foi bonito, né? vem cá, deixa eu pegar esse moço bonito aqui para a gente orar e agradecer a Deus por essas crianças estende a tua mão para cá para a gente orar por essas crianças pedir a bênção do Senhor você está gostando do microfone, né? é então vamos orar Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela vida de cada uma dessas crianças pelos seus familiares que estão aqui pela alegria que eles têm de tê-los na sua casa no seu dia a dia, na sua vida pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos entender um pouquinho o quanto o Senhor nos ama nos dando esse sentimento de pai, de mãe que é um sentimento tão diferente dentro do nosso coração e nesta hora eu quero te pedir abençoa essas crianças ponha a tua mão de poder de misericórdia, de graça que elas cresçam que elas se desenvolvam que elas sejam guardadas pelo Senhor e que desde agora o Senhor possa marcar aquele dia em que elas vão receber Jesus como Senhor e salvador das suas vidas escuta Deus o nosso clamor é aquilo que oramos em nome de Jesus amém e amém você pode sentar é emoção parabéns parabéns Deus abençoa viu Deus abençoa Deus abençoa Deus abençoa Amém. 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 Deixa eu entrar na defesa do pessoal aqui. O pastor não avisa que vai fazer um O com a banda, com o piano E depois fala que está mais ou menos Isso é muito feio, paixão Não pode fazer isso Perdão, viu? Para a próxima vocês já se preparem Porque aí se tiver, vocês estão afinadíssimos Que bom, né? Estarmos juntas outra vez E domingo que vem nós vamos estar longe as mulheres Quais são aquelas que vão estar aprontando no Congresso de Mulheres? Levanta a mão Opa Nossa Quantas não fizeram isso? Quem não vai? Gente E está lotado A gente precisa orar por um lugar maior para o próximo ano, né? Agora quer ver uma coisa? Nós estamos com quase 400 mulheres Eu não sei quantas vagas tem para os homens Tem algum responsável aí que saiba dizer quantas vagas? 300 mais ou menos? 300 E eles já estão apelando Vocês viram, né? As mulheres sempre têm mais força Vamos ver Eu quero ver se esse ano os homens vão bater as mulheres Mas eu queria colocar em oração O Congresso de Mulheres A gente vai estar indo na sexta-feira para Joinville Vai ser um tempo muito bom e agradável Eu soube que tiveram algumas desistências Então se você estava na lista de espera Dá uma corridinha Pergunta para o pessoal da coordenação Como é que está? Se você ainda tem condição de ir E que Deus esteja nos abençoando ali nesse tempo Hoje vai ter o exame da OAB E nós estaremos orando por esse exame Tantas são as pessoas que vão prestar esse concurso E em especial o Fernando César pediu que nós estivéssemos orando por ele Essa semana nós perdemos uma pessoa muito querida Um pastor Foi meu pastor de infância O pastor que me batizou E um pastor muito querido Do tempo antigo Ele chegava na casa da minha mãe sem avisar Porque lá em São Paulo não precisava avisar quando pastoria E era sempre uma alegria muito grande receber o pastor em casa Ele dizia assim E aí, tem mais água no feijão? Coloca porque eu já cheguei A maioria das pessoas não tinha um telefone naquela época, né? Então ele chegava com muita alegria E ele faleceu essa semana aos 97 anos Então vamos estar orando pela família Dutra Família muito querida e preciosa para nós O pastor Israel da igreja de Itacurusá está bem doente Está com câncer Vamos estar lembrando desse querido pastor Tão especial para a nossa denominação Para nós como amigo, muito especial E alguns enfermos A Neuza, nossa secretária, fez uma cirurgia essa semana Está passando bem, já está em casa, graças a Deus Mas requer as orações Adriana Cabral está com uma infecção generalizada O pai da Lisiane está na UTI A neta da dona Maria Helena, a Maria Eduarda Vai fazer uma cirurgia do coração essa semana E Mides de Lara sofreu um infarto E está na UTI Quantas são as pessoas que carecem das nossas orações E como é especial saber que a igreja está orando Quando nós estamos passando por uma situação assim Então vamos lembrar desses queridos nossos E eu não sei como está teu coração hoje Talvez você tenha vindo para cá exultando de alegria Por algo tão bom que aconteceu nesta semana Por tantas bênçãos Mas talvez esteja o coração apertado Por alguma decisão que você tenha que tomar Por alguma situação que você esteja passando Então vamos nos colocar na presença do Senhor neste instante Sabendo que Enquanto nós nos prostramos na presença dEle O Espírito Santo dEle se move E sabe o que eu gosto de pensar Quando eu peço para vocês se ajoelharem É que enquanto a gente está ajoelhado O Senhor passa Por fileira Por cadeiras Por cada lugar aqui E pode nos tocar Que você se sinta tocado nesta manhã Pela mão do Senhor Aqueles que puderem Se ajoelhem na presença do Senhor comigo Senhor nosso Deus Nosso Pai querido Nós estamos na presença do Senhor Presença santa Poderosa Primeiramente para te agradecer Senhor Por tudo de bom De especial Que o Senhor tem feito por nós Obrigada Pai Porque se podemos estar aqui hoje Se pudermos levantar pela manhã É porque o Senhor tem renovado As nossas forças a cada manhã As misericórdias do Senhor Têm sido tremendas Nas nossas vidas Obrigada porque nós temos um Pai Que podemos Chegar diante dele E falar tudo Tantas vezes Senhor Não conseguimos nem falar Mas o Senhor Que sonda os nossos corações Sabe de cada coisinha Pai que está passando E o Senhor agora Está passando entre nós Enquanto a mão santa e poderosa Mão carinhosa Mão de amor Está nos tocando Aqueles que não podem estar aqui Que estão enfermos Ou tiveram algum problema Estão assistindo pela internet O Senhor pode alcançá-los também O Senhor está com eles ali Obrigada Pai Por essa infinita E abundante graça do Senhor Oh Jesus querido Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Quero colocar diante de Ti Senhor Cada irmão meu que aqui está O Senhor conhece O Senhor sabe E Deus eu quero pedir Em nome de Jesus Que o Senhor nos dê O ousadia de fé Para crer Apesar de todas as circunstâncias Crer Que o Senhor pode Todas as coisas E em Ti Nós podemos Todas as coisas Porque o Senhor O Senhor é quem nos fortalece Ah Senhor Renova as nossas forças Dá-nos fé Pai Apesar das circunstâncias O Senhor diz Que onde estiverem Dois ou três Reunidos em nome de Jesus Ali o Senhor estaria E ali o Senhor Ouviria as orações Nós estamos aqui Numa multidão Senhor Na presença do Senhor Apresentando Apresentando Pai Tudo aquilo que está No coração Apresentando as pessoas Enfermas Quantas pessoas Enfermas Pai Apresentando o Senhor Uma decisão de concurso Apresentando o Senhor As tantas programações Da Tua igreja Não só Congresso de mulheres Congresso de homens Como é sério Esse tempo Pai A gente brinca Porque estamos em família Mas que seriedade tem Quantos homens Quantas mulheres Têm sido transformadas Pela poder Do Teu Santo Espírito Nestes congressos Que a graça E o poder do Senhor Se derramem Outro grupo Pai Que está lá Em São José dos Campos Naquele projeto Que o Senhor Os abençoe Outros que estão ali No Atame Os adolescentes Pai Abençoe Abençoa Senhor Tantos projetos Da Tua igreja Tantos sonhos O louvação Que está chegando Os nossos projetos Sociais Pai Ah como dói Senhor Ver esse frio chegando E pensar Pai Quantas crianças Adolescentes Jovens Que estão nas drogas Que não tem esperança De vida Que morrem Senhor Porque o colchão deles É o cimento frio Da calçada O cobertor deles É um jornal E nós estamos aqui Aquecidos E esquecidos Destes Não nos deixe esquecer Pai E faz uma benção Pai Uma obra Nesta igreja Senhor Nas igrejas que Te servem Te servem de todo Coração Para que abramos Os olhos E enxerguemos Os menos favorecidos Pai E estendamos A nossa mão Ajude-nos Senhor A investir Pai Nestas pessoas Que carecem Além do Senhor De uma vida digna Pai Ó Senhor Nos ajude Nesta obra Pai Ajude a Tua igreja Abençoa 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 no Senhor Em tantos e tantos desafios Em nome de Jesus Oramos Amém Pai Amém Aleluia Aleluia A gente pode se derramar Na presença do Senhor E ouvir a voz do Senhor E essa voz É uma voz Que sempre nos chama Para perto dele E essa música Que daqui a pouco A gente vai cantar Diz isso A Tua voz Eu escuto a convocar E a resposta Só você e eu Podemos dar E a resposta Que Deus espera Eis-me aqui Usa minha vida Que seja Para a Tua glória Quero dar uma boa notícia Para você Domingo passado Naquela oferta de amor Do aniversário da igreja Vocês nos ajudaram A levantar Cinquenta e oito mil reais Para a obra da construção Obrigado pela Pela Liberalidade De cada um de vocês Que participou E se você ainda não participou Participa Vale a pena investir Nesse projeto de Deus Que é esse tempo Mas esse é o momento Quando nós Voluntariamente Celebramos ao Senhor Com os nossos dízimos E as nossas ofertas alçadas É um ato de culto É um ato de adoração É um reconhecimento De que o Senhor É dono De todas as coisas E nós somos Meros administradores E nós devolvemos Aquilo que Ele mesmo Designou A décima parte De todas as coisas Se você veio Com esse espírito De culto e adoração Também na área financeira Enquanto nós dizemos Que ouvimos a voz do Senhor E respondemos Você pode vir aqui A frente Celebrar ao Senhor E entregar o seu dízimo E a sua oferta alçada Adoremos ao Senhor Tua voz Escuto a convocar-me Pronto estou E vou te obedecer Nesta serda Vou seguir teus passos Mesmo que eu precise De padecer O desolvo e tudo Que possuo Teu emprego Para te servir É o seu instrumento Quero usar o Senhor Senhor Vez-me a ti Vez-me a ti Minha vida É tão maravilhosa Quero ser Fazer em tuas mãos Que também Seja com respeito Refletir Seja com respeito Que também Seja com respeito O desolvo e tudo Tempo seu Meu entero Para te servir Quero ser Estou me ousado por Ti, Senhor Desde aqui, desde aqui Tua voz, eu escuto a convocar-me Não deixou-me longe a obedecer Nesta sensibilidade do seu espaço Vem destruir e se esvanecer Eu me sou, eu me possuo Eu me quero para te servir Eu sei, estou me ousado por Ti Senhor, Cristo é Ti Cristo é Ti Alô, agora vem Amém Amém A minha vida quebra a molda e usa Para que eu possa ser usado Como um vaso nas Tuas mãos Já que você colocou no teu coração Assim, eis-me aqui, Senhor Quero aproveitar esse tempo Também lançar um desafio para você Quantos dos que estão aqui Já participaram de alguma Louvação aqui na igreja Levanta a mão aí, só para eu ver Olha só, tem um público aqui Que eu acho que nunca participou Gente, é bênção É muita coisa A gente já está aí com mais de mil inscritos Nesse congresso São várias áreas Só que a gente precisa de gente Que fala assim Senhor, eis-me aqui Precisa de voluntários Para mais variadas áreas Estacionamento Recepção Porque é muita gente Para conseguir administrar tudo isso Na hora que você sair daqui Você pode passar na recepção ali Tem um balcão ali do Louvação E você fala Olha, eu quero ser voluntário Até você com o teu carro Porque precisa ficar transportando gente Para todo lado Então se disponha mesmo E fala assim Senhor, eis-me aqui Eu quero te servir Com tudo que tenho Com tudo que sou De repente eu não consigo me ver Fazendo outra coisa na tua casa Mas acho que eu posso ajudar De uma recepção Posso ajudar no estacionamento Posso já dar em alguma coisa Independente só de ser um congresso Independente só de ser um evento Aquilo que você pode ser Bênção no reino do Senhor Existe um nome que nos inspira A todo tempo a servirmos e adorarmos a Ele O refrão dessa música para mim é especial Porque Ele diz assim O nome que inspira o meu louvor É você cantar aqui agora Cante com o coração focado em isso Existe um nome sem igual O nome que inspira o meu louvor O nome que inspira o meu louvor O nome do Salvador Jesus o Salvador me amou Sofreu cruciante dor E minha vida liberdou a força e o seu amor Por onde que inspira o meu louvor O nome que inspira o meu louvor O nome que inspira o meu louvor Por onde quer que eu vá? Jesus, por onde quer que eu vá, dirige o que eu virei Conforto e vou se acenderá, por seu amor e poder Conforto e vou se acenderá, por seu amor e poder Cantarei os nomes da canção E plenarei te prender, cantando de você Só você cantando Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor Nome que inspira o meu louvor É o nome do Salvador Aleluia Você pode sentar-se Aleluia Que gostoso a gente saber E experimentar isso Não somente saber Que o nome do Senhor Jesus Inspira o nosso louvor Mexe com o nosso coração Toca a nossa vida Quanta coisa tremenda O Senhor Jesus está fazendo e fez E a gente fica tão Tão contente de ver Os movimentos da graça de Deus Paulinho falou do louvação Eu queria enfatizar isso Não somente para você ser um voluntário Mas para você participar Louvação pela primeira vez Não é um congresso só de música Ele é um congresso ministerial Onde a gente está passando Para a nossa igreja Para outras igrejas O que é que Deus tem feito Qual é a visão que Ele tem nos dado Como igreja Como é que a gente trabalha E nesse sentido É tão importante Você que está chegando aqui Como membro da nossa igreja Quer conhecer como é que ela funciona Qual é a sua filosofia Poder participar E apoiar aqueles que estão vindo De vários lugares do Brasil Para poderem conhecer O que Deus está fazendo aqui Entre nós Então ore por isso É a primeira vez É uma grande responsabilidade Que a gente muda o foco E a gente pede que seja Para a glória do Senhor Para a edificação de outras igrejas No Brasil todo E que você possa ser Nosso intercessor por isso E sabendo que Todas as áreas ministeriais da igreja Vão participar Desse louvação De alguma maneira Então ora por isso E nos ajude Tá bom? Bom Abra sua Bíblia No livro de Ruth No Velho Testamento Capítulo 2 E eu queria meditar Na continuação da história Que a gente começou a estudar A semana passada Semana passada nós Lemos o capítulo 1 De Ruth E meditamos Nos personagens Olhamos um pouquinho Para Noemi Olhamos um pouquinho Para Orfa Olhamos um pouquinho Para Ruth E através Desses personagens Nós percebemos Momentos diferentes Da nossa vida Todo mundo já foi Um pouquinho de Noemi Em algum momento Quando se sentiu Frustrado Angustiado Sem esperança Em alguma situação Todo mundo já se Já agiu como Orfa Que dá aquele beijinho De desencargo De consciência E diz Bom, até logo Não é? E fui embora Ou em algumas vezes Nós também agimos Como Ruth Que dizemos Não, eu tenho um compromisso Com Deus Um compromisso Com pessoas significativas Não importa o que aconteça E eu tenho um compromisso Com o povo de Deus A sua igreja E agora A história continua Capítulo 2 Diz assim A partir do verso 1 Noemi tinha Um parente Por parte do marido Era um homem Rico e influente E pertencia Ao clã de Elimeleque E chamava-se Boaz Ruth A Moabita Disse a Noemi Vou recolher espigas No campo Daquele Que me permitir Vá minha filha Respondeu-lhe Noemi E então ela foi E começou a recolher espigas Atrás Dos ceifeiros E casualmente Entrou justo Na parte Da plantação Que pertencia A Boaz Que era do clã De Elimeleque Naquele exato E os feixes Após os ceifeiros Ela chegou cedo E está em pé Até agora Só sentou-se Um pouco No abrigo E disse então Boaz a Ruth Ouça bem Minha filha Não vá colher Noutra lavoura Nem se afaste daqui Fique com as minhas servas Preste atenção Onde os homens Estão ceifando E vá atrás Das moças Que vão colher Darei ordem Aos rapazes Para que não Toquem em você E quando tiver sede Beba da água Dos potes Que os rapazes Encheram Ela inclinou-se Prostrada A rosto em terra Exclamou Porque achei favor A seus olhos Ao ponto de o senhor Se importar comigo Uma estrangeira E Boaz respondeu Contaram-me Tudo o que você Tem feito Por sua sogra Depois que você Perdeu o seu marido E como deixou Seu pai Sua mãe Sua terra natal Para viver Com um pouco Que você não conhecia bem O senhor Lhe retribui O que você tem feito Que seja Ricamente Recompensada Pelo senhor O Deus de Israel Sob cujas asas Você veio buscar refúgio E disse ela Continue eu A ser bem acolhida Meu senhor O senhor Me deu o ânimo E encorajou Sua serva E eu sequer Sou uma De suas servas Na hora da refeição Boaz lhe disse Venha cá Pega um pedaço De pão Mole no vinagre E quando ela Se sentou Junto aos saifeiros Boaz lhe ofereceu Grãos tostados Ela comeu Até ficar satisfeita E ainda sobrou E quando ela Se levantou Para recolher espigas Boaz Deu estas ordens Aos seus servos Mesmo que ela Recolha Entre os feixes Não a repreendam Ao contrário Quando estiverem Colhendo Tirem para Tirem para ela Algumas espigas Dos feixes E deixem-nas cair Para que ela As recolha E não A impeçam E assim Rute colheu Na lavoura Até o entardecer E depois Debulhou O que tinha Juntado Quase Uma rouba De cevada E carregou Para o povoado E sua sogra Viu Quando Quanto Rute Havia Recolhido Quando Ela lhe ofereceu O que havia Sobrado Da refeição A sogra Lhe perguntou Onde você Colheu hoje Onde trabalhou Bendito seja Aquele Que se importou Com você E então Rute contou A sogra Com quem Tinha Trabalhado E o nome Do homem Com quem Trabalhei Hoje É Boaz E Noemi Exclamou Seja ele Abençoado Pelo Senhor Que não Deixa de ser Leal E bondoso Com os Vivos E com os Mortos E acrescentou Aquele homem É nosso Parente E um De nossos Resgatadores E Rute A Moabita Continuou Pois ele Mesmo Me disse Também Fique Com os Meus Ceifeiros Até que Terminem Toda A minha Colheita E então Noemi Aconselhou A sua Nora Rute É melhor Mesmo Você Ir Com as Servas Dele Minha Filha Noutra Lavoura Poderiam Molestá-la E assim Rute Aquelas Coisas Que O Senhor Colocou Nesse Texto E que Representam O Senhor Inspiração Para a nossa Vida Conselho Ó Pai Ó Pai Ó Pai Nesta Hora O Teu Espírito Revele A nós Que o Senhor Nos dê Percepção E que Possamos Estar Envolvidos Na Tua Graça É aquilo Senhor Que Clamamos E oramos No nome De Jesus Amém E Amém No capítulo Um Desse livro Rute Rute e Noemi Voltaram Para Belém Buscando a Restauração Da sua Família E Rute Veio Com Um Pacto No seu Coração E é nesse Contexto Que o capítulo Dois É escrito Rute Fez Um pacto Com Deus Em primeiro Lugar Depois Ela fez Um pacto Com a sua Família Em segundo Lugar E depois Ela fez Um pacto Com o Povo De Deus Onde ela Viveria E teria Comunhão E É interessante Que a Restauração Dessa Casa E dessa Família Nasce A partir Desses Três Pactos Dessa Tríplice Aliança Que Rute Tem coragem De firmar E no capítulo Dois Nós vamos ver As primeiras Descobertas Que Rute E Noemi Vão fazer Do que Acontece Quando nós Firmamos Um pacto Com Deus Com as Pessoas E com o Povo De Deus Na terra Nós vamos Olhar aqui E vamos Descobrir Que A restauração Vai começar E que os Pequenos Sinais De Deus Começam A aparecer Para que elas Pudessem Entender Como Deus Está agindo Nessa terra Ontem Nós tivemos Junto com Alguma Selva Celebrando E foi Tão gostoso Um momento Há Vários Meses Atrás Eu estive Na casa Dessa família De uma das famílias Que estavam ali E foi num momento Muito difícil Eu só pude Conversar Com o esposo E com a esposa Era um tempo De confusão Na casa Um tempo De problemas Um tempo De dependência Química Do marido Parecia que Tudo estava Quebrado Tudo arrebentado Que não tinha Saída Que não tinha Solução Os negócios Iam mal A família Sem condições Financeiras Já se passaram Cerca de oito meses Desde então E lá estava Toda a família Papai Mamãe Três filhos Jovens E o que Deus havia Feito Naquela casa E de repente Nós estávamos ali Celebrando Na presença De Deus Algo Que era Milagre E eu Perguntei Para o senhor Que era um dependente Químico E eu perguntei Para ele E aí Como é que está A tua vida Rapaz Como é que está Está firme E ele me abraçou E disse assim Pastor Eu não senti Vontade De beber É milagre E eu tenho Certeza Que eu estou Debaixo De um milagre De Deus Aí olhou Para a sua família Para os seus filhos E disse assim E aí eles já estão Entrando no caminho Também Eu fico Contente De perceber Que os nossos Olhos Mudam Porque Deus Vai nos revelando Determinadas Coisas Que estão Acontecendo Mesmo No meio Dos problemas Eu sei Que aquela família Ainda vive Uma série De problemas Eu sei Que eles Precisam Se restaurar Financeiramente Eu sei Que tem Uma série De coisas Do coração Que precisam Ser restauradas Mas os olhos Agora são Diferentes Eles começam A perceber O que Deus Está Fazendo E o capítulo Dois É exatamente Isso Os olhos De Noemi E Ruth Começam A mudar E elas Começam A perceber A ação De Deus No meio Das coisas Difíceis Da vida A primeira Coisa Que elas Vão Aprender Nesse processo Se encontra Nos primeiros Três versículos A Bíblia diz Assim Noemi Tinha um parente Por parte do marido Era um homem Rico e influente E pertencia Ao clã De Elimeleque E chamava-se Boaz E Ruth Amuabita Disse a Noemi Vou recolher Espigas No campo Daquele Que me permitir Vá minha filha Respondeu-lhe Noemi E então Ela foi Começou a recolher Espigas Atrás Dos ceifeiros Casualmente Entrou justo Na parte Da plantação Que pertencia A Boaz Que era do clã De Elimeleque A primeira Descoberta Que essas mulheres Vão fazer É que Casualidade No processo Da reconstrução Da vida Na verdade É trabalho Manual De Deus Em nós Está lá E é uma coisa Tão forte Que o autor Sagrado Coloca no primeiro Versículo Para a gente Poder entender O que está acontecendo Um fato Havia um parente Próximo Daquela família Na terra De Belém E se vocês Lembrarem Do capítulo 1 Noemi Dizia Não tem ninguém Não tem jeito Não tem esperança E no verso O seguinte O seguinte Querida Parece ser Coincidência Coincidência Para que nós Para que nós Eu me Eu me lembro Eu não sei Como é que vai ser E ela chorar Aí ela foi Varrer a varanda E à medida Em que ela Foi varrendo A varanda Tinha Um pacote Tipo Desses De açougue De papel de açougue Não é? Um embrulho Enfiado No meio Da grade Da janela Da sala Ela achou esquisito Aquilo Foi lá E desembrulhou E tinha um frango Lá colocado Ela olhou Para a direita Olhou para a esquerda E disse Mas o que está acontecendo? Aí ela lembrou Da oração dela No quintal E disse Senhor Eu não sei Quem pôs o frango Aqui Na janela Da minha casa Mas uma coisa Eu sei É presente Do Senhor E ela foi Cozinhou o frango E preparou o almoço E quando foi Mais ou menos Duas horas da tarde Bateram na porta Da casa dela Era um entregador De um mercado Próximo da sua casa E ele vinha Trazendo uma compra Aquelas compras De mercado Assim Bem boas E ela olhou Para aquilo E disse Senhor Eu acho que o Senhor Se enganou Aqui não tem Ninguém que fez A compra Mas aqui É um endereço Tal É A senhora É dona Fulana de tal É sou Então mandaram Entregar isso aqui Para a senhora E até hoje Ela nunca mais soube Quem fez Aquilo Certamente Foi alguém Que sabia Da necessidade Dela Mas por que Ela fez Por que Essa pessoa Fez todas Essas coisas Exatamente Naquele dia Quando ela Estava varrendo O chão Lá no quintal Da casa Chorando Na presença De Deus E sem esperança Meus irmãos Não tem Coincidência Tem um trabalho Manual De Deus Acontecendo Na nossa vida Tem coisas Que acontecem Que são Direção Do Espírito Você está No lugar certo Na hora certa O abrir uma porta O levar alguém O mover o coração De outra pessoa Noemi e Ruth Vão descobrir Que tem um parente Naquela terra Que poderia ser O resgatador E depois eu vou explicar O que significa isso Elas vão descobrir Que não Chegaram Aquele terreno Onde a colheita Estava sendo feita Justamente Daquele homem Por um mero acaso Mas Deus Estava No controle E Deus Continua No controle Quantas vezes Eu tenho visto Isso acontecer Na vida De pessoas No mover Do Espírito Santo Nos nossos corações Na minha própria vida Na vida Dos meus filhos Essa semana Nós estávamos lá Assistindo O filme E justamente Na sala Em que o Michel Estava falando E ele comentou Disso De um dia Que estava muito triste Que entrou no banheiro Para chorar E lá chorando Conversando com Deus E quando ele sai Do banheiro Depois de chorar Toca o telefone Era um amigo dele Que não sabia De nada Para dizer Exatamente O que ele precisava Ouvir Meus irmãos Não existe coincidência Existe trabalho Manual de Deus Vocês já ouviram O testemunho Do Paulinho Falando Da vida dele Da sua conversão Ele está lá Num parque E ele Está lá pensando Que Deus Não tem condição De saber O que está passando Pela cabeça De todo mundo No universo E alguém Chega Senta-se Do lado dele E diz Eu quero um recado De Deus Para você Ele reluta Em ouvir E essa pessoa Diz assim Para ele Deus sabe O que você Está pensando Meus irmãos Não tem coincidência Tem trabalho Manual de Deus Na nossa vida Eu me lembro De um testemunho De um outro jovem Que estava no parque Barigui Outro dia E ele estava Muito triste Muito chateado E ele estava Ali orando Falei Senhor Será que o Senhor Me ama mesmo Tanta coisa Está acontecendo E no meio Dessa oração Aparece Um garotinho Pequenininho De 3, 4 anos Ele pega Uma florzinha Do parque E vem com a florzinha Entrega na mão Daquela pessoa E diz assim Deus ama você E sai correndo Meus irmãos Não é coincidência É trabalho Manual de Deus Na nossa vida Eu quero dizer Para você Que existe Um Deus Todo poderoso Senhor Do céu E da terra Altíssimo Grandioso Cheio de glória Mas é um Deus Que nos ama É um Deus Que se importa Conosco E é um Deus Que cuida Das nossas vidas E se você tiver Aberto Para ouvir A voz de Deus Você vai perceber Quantas vezes Ao longo da sua existência Da sua história Deus tem feito Trabalhos Manuais Manuais Na sua vida Quantas vezes Eu tenho ouvido Pessoas Que ouvem Uma mensagem E dizem assim Olha Parecia Que alguém Tinha contado A minha história Para você Meus irmãos Não é assim Deus não precisa Contar nada Para mim Como o Boaz Não sabia de nada Como o Ruth Não sabia de nada Porque por trás De todos os personagens Da vida Tem um Deus Vivo E poderoso Que sabe De todas as coisas E é Ele Que está falando Com você É Ele Que está ministrando Na tua vida É Ele Que está gerando Nova esperança No nosso coração É Ele Que está mostrando Para a gente Quando a gente Não acredita Que possa ter um caminho Que possa ter uma esperança Que Ele É a nossa esperança Que ainda Que eu não entenda As coisas Que estão acontecendo No meu dia a dia E eu não compreenda Todas as realidades E até os sofrimentos Que eu esteja vivendo Ele continua sendo O Deus Que se importa comigo E que tem o controle Para me abençoar Eu vim aqui hoje Dizer para você Que Deus Está trabalhando De maneira Muito peculiar Muito especial Na tua vida Que Deus possa Abrir os teus olhos Para enxergar O mover Do Espírito No teu coração Na tua casa No teu dia a dia E que assim Assim como Noemi E Ruth Começam A perceber Coisas Que são maiores Do que a sua vontade De solucionar o problema Coisas que são maiores Do que o seu trabalho Coisas que são Além da expectativa humana Que você possa perceber Que você possa perceber A graça de Jesus Assim Além da tua força Cuidando de você A primeira lição Desse texto é Coincidência É trabalho Manual De Deus Na tua vida Por isso Começa a prestar atenção No que Deus Está fazendo Ele está agindo No teu coração E na tua vida Presta atenção É dele É por ele E é para ele Que essas coisas Estão acontecendo A segunda coisa Que a gente vai aprender Nesse texto Ela não está Declarada Mas ela está Implícita Em todo esse capítulo O versículo 4 Diz assim Naquele exato Momento Boaz chegou De Belém E saudou Os ceifeiros O Senhor Esteja com vocês Eles responderam O Senhor Te abençoe E de repente Essas mulheres Vão descobrir No contexto De toda essa história Uma coisa muito interessante Quando Elimeleque Marido de Noemi Saiu Da terra De Belém E foi Para Moab Ele foi Com uma esperança Ele imaginava Que ele poderia Fugir Da fome Da seca Que provavelmente Estava acontecendo Naquela região Ele imaginava Que por ser A terra De Moab Naquele momento Uma terra Mais próspera Do que a terra De Israel Ele poderia Prosperar Em outro lugar E de repente Ele vai Para lá Cheio De esperança Cheio De vontade De sonhos De recomeçar A vida Mas as coisas Não vão tão bem Ele não consegue Ganhar Todo o dinheiro Que imaginava Que podia ganhar De certo Ganhou Algum dinheiro Mas gastou Todo o dinheiro Lá Para poder viver Além disso Perdeu A sua saúde E morreu Lá E os seus dois Filhos Morreram Lá E parece Que não Deu tão certo A ideia Da prosperidade Naquele outro lugar É interessante Que a Bíblia Sempre vai Colocar um paralelo Desta fuga Para uma terra Melhor Essa ideia Vai aparecer Em Ruth Essa ideia Vai aparecer No livro De Isaías Essa ideia Vai aparecer No livro De Gênesis Com Abraão A ideia De que Em determinados Momentos A gente está Vivendo um tempo Tão difícil Que parece Para a gente Que aquele outro lugar É o melhor lugar Para a gente estar E aqui não é mais O lugar da gente E entre parênteses Geralmente Nesse contexto Da Bíblia O lugar Que está sendo Trocado Não é meramente Um lugar Geográfico Mas é O lugar Sobre a égide Sobre a proteção De um Deus Diferente É interessante Que durante Muito tempo O livro De Isaías Vai dizer Para o povo De Israel Israel Vocês estão Imaginando Que o Egito Vai poder vir aqui Com o seu exército E vai ser aliado De vocês Vai vencer Os babilônios E vocês Vão ficar Livre Dos problemas Que vocês Estão Vivendo E aí Então O profeta Diz Aquele povo Não confia No Egito Porque o Egito É uma cana Quebrada E quando você Tentar segurar Essa cana Ela entra Na sua mão Os seus fiapos E você Sai machucado E a história Fala Que o Egito Vem em defesa De Israel E na batalha De Carquemes O Egito Perdeu A guerra Para a Babilônia E ele Retorna Para a sua terra E abandona Israel E a terra De Israel Fica a mercê Dos babilônios E Deus Está dizendo Toma cuidado Toda vez Que você Coloca Sua esperança Num lugar Numa pessoa Num projeto Num Deus Num estilo De vida Diferente Você está Se perdendo A sua esperança Precisa ser O Senhor Em qualquer lugar Que você esteja Nessa terra Abraão Tem esse mesmo Sentimento Vem uma fome Na terra E ele Foge Para o Egito E lá no Egito Ele tem que Esconder-se E não dizer A quem ele teme E lá no Egito Ele mente Dizendo que a sua esposa Não é sua esposa Porque ela era muito bonita E conhecia o costume Daquele povo Que eles matavam Os estrangeiros Para ficarem Com as mulheres Bonitas deles Mas o pior É que Abraão Todo o tempo Que teve no Egito Nunca construiu Um altar E ele precisa Sair do Egito E Deus o manda embora Revela Ao rei do Egito Quem era aquele homem E manda ele embora E quando ele sai Da terra do Egito É o primeiro momento Que ele constrói O altar O que eu quero dizer Com tudo isso Eu quero dizer Para você Que a nossa esperança Não pode estar Num lugar Numa pessoa Num projeto A nossa esperança Tem que estar No Senhor Da nossa vida Dias bons E dias ruins Vêm sobre todos E a solução Não está Em alguém Ou em algum lugar A solução Está na graça De Deus Na nossa vida E quando a gente Aprende Esta verdade A gente vai descobrir Uma lição Tremenda Que Ruth E Noemi Vão aprender Que o primeiro O passo Para a reconstrução Da nossa vida Da nossa vida E da nossa história É voltar É voltar Para Deus É voltar Para a nossa Confiança Inabalável Nele É voltar Para os valores Para os valores Para os propósitos Do nosso favor Deixe-me Deixe-me embora Deixe-me embora Meus queridos Na vida Na vida da gente Tem vários momentos Tem vários momentos Que a gente quer ir embora A gente quer largar A gente quer correr A gente quer largar Dos compromissos Dos pactos Da família Dos filhos Da igreja Do trabalho Sei lá Quantas vezes você já teve vontade De largar tudo E as vezes a gente imagina Que largando tudo A gente pode ir para um lugar Ou encontrar uma pessoa Ou fazer alguma coisa Que possa ser resposta Para a nossa vida Quando a verdadeira resposta Está no lugar Em que você se encontra Olhando para cima Olha para o alto Olha para o Senhor Olha para aquele Que é o seu Criador Para aquele que pode Mexer no tabuleiro da vida De uma maneira surpreendente Que alguns vão imaginar Que é uma coincidência Mas na verdade É trabalho manual de Deus E quando a gente vai E não olha para cima E vai fazendo as coisas Segundo a nossa cabeça A gente vai sozinho E a gente bate a cabeça Bate a cabeça Bate a cabeça Sabe por quê? Porque enquanto a gente Está batendo a cabeça Deus está dizendo Aí não é o teu lugar Volta Volta para mim Porque na verdade Na verdade Você não fugiu das pessoas Você fugiu Dos valores Do reino Que eu estava colocando Dentro do teu coração Eu quero dizer para você Que o caminho Da reconstrução É sempre uma volta É quando a gente volta Para olhar para a gente mesmo E para que a gente descubra Que a gente andou Longe do Senhor Fazendo aquilo Que a gente imaginava Ser correto Mas sem permitir Que Deus esteja Conduzindo o nosso coração E quando a gente volta Para o Senhor Para a sua palavra Para o pacto Para o compromisso Com Ele Para o povo Dele A gente volta Para as pessoas E a gente Reconstrói a vida Nessa manhã Eu vim Colocar para você Duas lições Da escritura Só duas Pequenas Simples Mas tremendas Há um Deus Todo poderoso Que está agindo E quando você imaginar Que é apenas uma coincidência Que está acontecendo Lembra O Senhor Trabalha Com as suas próprias Mãos Nestas coincidências E a segunda Volta Porque não tem Nenhum lugar Nenhuma pessoa Nenhum espaço Quanto mais Na terra Do inimigo Que possa ser melhor Do que a seca Na terra de Deus Porque a seca Na terra de Deus Tem tempo Para começar E tempo Para terminar Porque Deus Está no controle Mas quando você Embaixo Embaixo Naquela atitude Eu vou dizer Eu vou dizer mais Há alguns Que acham Até Que cultivam Até um certo Ciúme No coração Por ver Um injusto Parece que Vivendo tão bem E dizendo Olha Olha Eu estou aqui Debaixo Na terra De Deus Segundo a vontade De Deus E parece que Eu não estou vivendo Tão bem Quanto aquele cara Ali Olha só E aí E aí Às vezes A gente Cultiva No nosso coração O desejo De experimentar Os valores Do injusto E a gente Se machuca E volta Todo quebrado Eu hoje Quero dizer Para você O seguinte O Senhor Te chama Para voltar Porque Na volta Para ele Para o povo dele Para os projetos Que ele tem Para os sonhos Que ele tem Para a tua vida Que a reconstrução Da graça De Deus Começa A acontecer Até Com aparentes Coincidências E se você Essa pessoa A quem o Espírito Santo Hoje está falando Está tocando o coração E você entende Que precisa dar O primeiro passo E o primeiro passo É voltar Voltar Quem sabe Para a comunhão Com o Senhor Jesus Voltar Quem sabe Para a sua igreja Voltar Quem sabe Para a sua família Voltar Eu não sei O que significa Para você Mas lembra A seca Na terra de Deus É melhor Do que a abundância Na terra do inimigo E se você Está sentindo isso E se o Espírito De Deus Está testificando Estas coisas No seu coração Eu queria orar Com você E pedir A bênção Do Senhor Para essa volta E queria Convidar você A dar o primeiro passo Eu vou pedir Daqui a pouquinho Para você sair Do seu lugar Vem aqui na frente Para a gente Orar juntos E a razão Por que eu faço isso Eu sempre digo isso É porque Se você não tiver Coragem De nesse templo Debaixo da unção De Deus Quando nós Queremos orar Para você Dar o primeiro passo Quando você sair Lá fora Você não vai dar Passo nenhum E Deus mesmo Vai dizer para você Olhem Você não vai dar Passo nenhum Lá fora Então nessa manhã Se o Espírito De Deus Está falando com você Vem Eu quero orar Com você Vai saindo Do teu lugar Eu quero orar Junto com você Quero pedir Que Deus o abençoe Te dê coragem Te dê ousadia Para pedir perdão Para receber perdão Te dê ousadia Para buscar A face do Senhor No meio das Dificuldades Que você está vivendo Te dê alegria De estar no meio Do povo de Deus Vem para cá Se o Espírito de Deus Está falando com você Vem para cá Pode vir Se o Senhor Está falando com você Vem E a gente vai pedir A bênção do Senhor Agora lembra Que voltar A gente tem que deixar Coisas que ficaram Para trás Não dá para voltar Levando a terra De Moab Dentro da gente A gente tem que dizer Senhor Eu vou aprender Eu vou aprender Eu vou aprender Me dá Me dá Tua graça E se prepara Para ver As coincidências Que Deus vai fazer Porque é assim Que possa cuidar Que possa cuidar de nós Só Ele pode fazer isso Quem mais Jesus está chamando Vem A gente vai começar Estar orando agora E agora faz uma confissão De fé Eu vou colocar Eu vou entregar a minha esperança Jesus Para que eu possa ver O teu trabalho manual Porque eu não estou conseguindo ver Abre os meus olhos Porque eu estou de volta Na tua terra Para fazer a tua vontade Quero orar por você Quero orar por você agora Senhor Jesus Aqui tem um povo Que é teu Os nomes São diferentes Não se chamam Noemi Não se chamam Ruth Mas da mesma maneira Como o Senhor Amava Aquelas mulheres Da mesma maneira Como o Senhor Sabia o nome delas Da mesma maneira Da mesma maneira Como o Senhor Conhecia As marcas Do coração Eu sei Que o Senhor Ama e conhece O coração De cada pessoa Que está aqui E nesse momento Eu quero te pedir Senhor Jesus Vem visitar Cada um E acolhe A cada um desses De volta Para ti E eu quero te pedir Mais Senhor Jesus Estende a tua mão De graça Agora E na ferida Da alma Na dor Que está machucando Nos sentimentos Misturados Derrama do óleo Do teu Espírito Santo Que cura E que haja Uma cura Pai De dentro Para fora Uma cura Senhor Dos bons olhos Que são capazes De perceber O outro Uma cura Senhor Nos bons olhos Que são capazes De olhar para cima E enxergar A tua presença Uma cura Senhor Nos bons olhos Que nos permitem Enxergar O povo De Deus Como nosso Povo E que nesta Hora Pai As transformações Necessárias Vem do teu poder Os vínculos Que precisam Ser quebrados Vem do teu poder Que as libertações Das algemas Que Satanás Coloca sobre a nossa vida Venham agora Na autoridade Do nome de Jesus Sobre essas vidas E que a graça A paz A misericórdia A sabedoria A força O discernimento Do alto Acompanhe A cada coração E a cada casa Aqui Senhor Jesus Tem crianças Aqui na frente Junto com os seus pais Abençoa Essas crianças Põe a tua mão De poder Sobre elas Unge-as Com o teu Espírito Santo Agora Que nesta hora Senhor A tua graça Esteja sobre elas Tem maridos E esposas Juntos aqui Vai e abençoa Essa casa Em nome de Jesus E faz dessa casa Morada Do Senhor Tem pessoas Sozinhas Aqui Senhor Eu não conheço A história Mas eu te peço Senhor Que eles nunca mais Se sintam sozinhos Mas que o poder Do teu Espírito Os envolva E que eles Possam saber Que são Meninas Nos teus olhos E que as muralhas Ainda toda Toda essa congregação A ficar de pé Fica de pé E eu vou cantar Com vocês Vocês nem sabem Hoje eu estou só Dando trabalho Para eles Fazer um milagre Na nossa casa Lá do Zaqueu Vocês conhecem Essa música Que não conhecem Como o Zaqueu Então canta conosco Essa melodia E hoje a noite Eu vou continuar A história de Gute Tá O que mais elas aprenderam O que Deus mostrou No capítulo 2 Ainda que a gente Não viu Tem tanta coisa Linda lá Que a gente quer Que você Celebre conosco Canta conosco Essa música E adore ao Senhor Como o Zaqueu Eu quero subir O mais alto Que eu puder Só pra te ver Olhar para ti Me chamar Sua atenção Para mim Eu preciso De ti Senhor Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno De mais Me dá Sua paz Pai o tudo Que eu te escrevi Entra na minha casa Entra na minha vida Feche com minha estrutura Saia todas as feridas Me ensina a minha santidade Quero amar somente a ti O Senhor é meu vergonha Faz um milagre em mim Como o Zaqueu Quero subir O mais alto O que eu puder Só pra te ver Só pra te ver Olhar para ti E chamar E chamar sua atenção Para mim Eu preciso De ti Eu preciso Eu preciso Eu preciso Eu preciso De ti Oh Pai Sou pequeno Demais Me dá Sua paz Eu preciso A minha vida O que eu puder O que eu puder O que eu puder O que eu puder Eu preciso Faz o milagre em mim Entra na minha casa Entra na minha vida Mexe com minha fortuna Sala todas as feridas Me ensina a bênção de lá Quero amar somente a ti Porque o Senhor é meu bem maior Faz o milagre em mim Faz o milagre em mim Faz o milagre em mim Amém, amém Ovado seja o Senhor Vai na graça do Senhor Jesus Nos vemos aqui então Às dezenove horas Que Deus abençoe a sua vida Amém Obrigado 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 Obrigado.